Misco da Casa Hecton, Rio de Janeiro Nobre cidadão, também que viva o bocadinho do céu, senhorão Vem, no céu tão lindo, seu florido A lua magiçosa, dona airosa Onde o sol da flauta, como lava Em noite sonora, todas as mortes de sopa Vem, no céu tão lindo, seu florido Que é de dano, lada Nobre cidadão, também que viva o bocadinho do céu, senhorão Você quando estiver com essas serenatas, passe bem longe da minha casa Na hora que eu estou casado, tenho medo dessas brincadeiras Eu não, você me leva a varia, sim? Levo, mulata, levo com a sua doente no violão Quem não, a varia, não se virá por qualquer mulata Não tem harmonia, nunca a serenata Quem não, a varia, não se virá por qualquer mulata Não tem harmonia, nunca a serenata De frente ao Barnabé, olé, olé Com seu violão, que fez o seu sal Preso na flauta, como lava Não tem apaixonado, não se virá por qualquer mulata Também o seu sorim Caso ele, o seu sorim Como lava Não, não se virá por qualquer mulata Não, não se virá por qualquer mulata Respeita, agora é melhor Com seu violão, que fez o seu sal Preso na mão Vai bater da moça, mas guerra ao seu coração Adeus, seu Barnabé, olé olé, com seu fioleu de decisão, paltre na flauta, peça de uma almofada, peça de um fioleu. Chora, meu amigo, chora, que está muito gostoso. Chora, mas não vamos, meu amigo. Quem tem que entrar no chadinho aí, Yoió? Mas ando pra lá, mulata. Tô aqui no cotovelo da Mãe Joana. Sabe o somado, ele é espaiano. Quem não há maneira de suspirar, vou fazer mulata, mas ingrata, não tem harmonia na folia, eu maternata. Quem não há maneira de suspirar, por qualquer mulata, não tem harmonia na folia de uma serenata. Vem, o céu tão lindo, seu frio, a lua majestada, não é nosso, a estrela na flauta, como o nosso, sentando uma timada. Vem, o céu tão lindo, seu flamengo, a lua majestada, a lua majestada, seu alfrem, o sol, que uma morte já vem chorosa. Vá tocar lá pro diabo que o carregue, seu camarada, pode ser mais uma sedução de mulher, do que outra coisa. do que outra coisa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.